Oi, eu sou a Ana Paula e esse é o canal do blog Mudei de Ideia. Então, gente, a resenha de hoje é na mãozinha, pois é. É um e-book. Eu tô lendo mais e-book ultimamente porque tá sendo uma forma de ler fora de casa sem necessariamente carregar o livro físico. Não que eu tenha nada contra, mas às vezes a gente tá lendo um livro maiorzinho assim, ó. Aí é pesado pra carregar e tá, às vezes eu carrego e não tenho tempo de ler, não consigo parar um minutinho. Então, no e-book tá sempre comigo o celular, se eu tiver um tempo eu leio, se eu não tiver eu não carreguei nenhum peso a mais. Então, assim, apareceu uma promoção pra mim do Google Livros e eu resolvi comprar esse livro que eu já queria ler um tempo. Eu imaginava que era um livro mais light mesmo de ler assim. Falei, ah, vou comprar. Na pior das hipóteses, se não tiver paciência no e-book eu vou tomar um prejuízo aí, mas pouca coisa. E aí que eu comprei esse livro que é o... Não se apega não, da Isabela Freitas. Ele tem também a continuação, eu não sei qual que é a sequência correta, mas é não se iluda não e não se enrola não. As capinhas são tão bonitinhas quantas. Eu achei assim, eu gosto... Desde quando eu vi esse livro eu gostei muito da capa porque ela foi pá, prática. Aquela coisa bem assim... Falou o que precisava, te faz querer ler o livro. Tipo, que história é essa da menina botando o coraçãozinho no lixo? Que aí eu acho que todo mundo deve pensar que, ah, tá apagando a falta de amor ou desamor. E ela explica isso, que desapegar não é desapego não é desamor. Então assim, eu achei muito legal. A Isabela Freitas eu descobri que ela é mineira também, ela é de Juiz de Fora. E aí assim, o livro dela basicamente é autobiográfico. Então ela conta ali a vida amorosa dela e os perrengues que ela já passou. E eu achei isso muito legal porque ela vai narrando. E parece que você tá conversando com uma amiga, que uma amiga te mandou um e-mail. Pensa numa amiga que foi morar fora e você ficou trocando e-mails. É a mesma coisa, tipo, ela vai contando caso que você quase que sente, tipo assim, que a amiga ligou e você passou a tarde toda assim. Aham, é? Nossa, você jura? É uma coisa assim, muito legal. Ela, o jeito que ela conversa, que ela escreve assim, dá vontade de rir o tempo todo. Ela só conta coisa engraçada. Tem a parte triste também. Basicamente ela conta a história da vida amorosa dela, que ela assim, ela nunca foi de ficar sozinha. Não que ela tivesse muitos namorados o tempo todo, mas ela sempre tinha um namorado. Ela teve namorados assim, mais possessivos, ciumentos, assim, que, pelo que eu entendi, ela não vivia muito ela. Ela vivia em função do relacionamento. E ela que meio que foi ficando... Mulher costuma fazer isso, né, gente? Isolando e vivendo aquilo ali. E, na verdade, eram carências. Eram outras questões a serem resolvidas, digamos assim. E aí que ela vai narrando essa história. Ela fala, inclusive, sobre amizade de amiga que faleceu. Que a gente... Mas que a gente tem que esquecer, gente? A amizade... Eu passei por isso. A amizade que faleceu, beleza. Só que a gente tem que parar de depender da amizade e sofrer com aquilo dali. Entender que passou. E ficar as coisas boas e parar de sofrer. Por isso que ela fala que desapego não é desamor. É só você. Deixe ir, tipo, ler e go. Vai passar e por aí vai. Então, assim, é um livro que eu gostei muito. Eu achei, assim... Ele superou todas as minhas expectativas. Do jeito que eu imaginei que ele ia ser que eu ia gostar, eu gostei. Então, assim, é uma coisa que eu recomendo. Porque é um livro leve, bacana. Que eu acho, assim, que é bom pra você dar de presente pra uma amiga sua. Que tá fazendo aniversário, alguma coisa. Porque até pra quem não tem o hábito de ler, gente. Eu acho que leria ele com facilidade. Porque ele é muito... Ele é muito gostosinho. E principalmente nesse formato que eu falei de e-book. Porque, abrindo parênteses rapidinho, pra e-book tem alguns tipos de livro que eu particularmente não recomendo. Porque são leituras mais complexas, que tem detalhes e não sei o que. E você fica lendo nesse formato que eu falei. E se aproveita o tempo parado de instalar na fila, você lê três páginas. Você não sei o que. Tem livro que eu acho que não dá pra ler desse jeito. E o livro da Isabela Freitas é um livro que dá pra ler desse jeito. Pelo contrário. É um livro que talvez, num estresse que você estiver numa fila, não sei o que. Você lê um pedacinho, você termina a fila até mais... Nossa, pra que eu tava nervosa? Olha que coisa divertida que eu li, sabe? Dá um plus de alegria no seu dia, assim. Então, é um livro que eu gostei demais na conta. Quero ler os próximos. E quero um dia, quem sabe, por que não conhecer a Isabela Freitas e tirarmos fotos juntas? Tirarmos uma selfie. Porque eu vi a fotinha dela, ela... Pelo menos a foto que tem divulgação loira e tal. É o tipo de pessoa que eu acho que eu já ia estereotipar e falar assim, não ia ser amiga dessa menina. Não. Sei lá, se tem cara de patricinha, o que que é. Mas eu não sei. E eu terminei o livro achando que a gente já se conhecia há muitos anos. Então, quem sabe. Ainda vamos tirar uma foto junto. Depois eu venho aqui contar pra vocês. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito. A gente tem resenha todo sábado. Que aí tem resenha dos mais variados assuntos. Então, tem pra todo gosto. Não precisa se preocupar. E durante a semana a gente tem vídeo de organização, desenvolvimento pessoal, dica de aplicativo, umas coisas úteis aí. Componha aí que você vai gostar. Não se esqueça de deixar o like pra ajudar na divulgação do vídeo. E compartilha o vídeo com seus amigos se ele fez sentido pra você de alguma forma. Beleza? Então, um beijo e até o próximo vídeo. Tchauzinho. 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 Tchauzinho.